Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício aqui a gente vai falar sobre substâncias. Sobre o elemento químico, um estudante escreveu, forma duas substâncias simples e importantes. Uma que é diatômica, ou seja, que possui dois átomos dentro da sua molécula, consumida nas reações de combustão, isso que é importante. E vital para o ser humano e a outra é triatômica, presente na camada superior da atmosfera e que absorve parte das radiações ultravioletas provenientes do Sol. Com referência ao texto mencionado pelo estudante, responda, qual elemento químico está sendo mencionado? Bom, aqui pessoal, estamos mencionando o elemento oxigênio, tá bom? Oxigênio. Escreva as fórmulas das substâncias diatômica e triatômica. O oxigênio, pessoal, eles podem formar duas, na verdade, ele tem essas duas formas alotrópicas, né? O que é alotropia? Alótropos. Alótropos. São quando a gente consegue formar duas moléculas, tá? Diferentes formadas, são duas moléculas de substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. E o oxigênio, ele existe na forma diatômica, como sendo o gás oxigênio, e na forma triatômica, como sendo o gás ozônio. Então, aqui eu tenho o ozônio e aqui eu tenho o oxigênio. Oxigênio. Esse oxigênio aqui, você não pode confundir ele com o elemento oxigênio. Aqui nós temos o gás oxigênio. O gás oxigênio é uma molécula formada pelo elemento oxigênio. O ozônio, ele também é uma molécula formada pelo elemento oxigênio. O elemento oxigênio é esse símbolo O. Temos ele aqui e aqui. A diferença é que na molécula de ozônio, a quantidade de átomos de oxigênio é de 3. E a quantidade de átomos de oxigênio na molécula de oxigênio é 2. Então, eu tenho duas moléculas diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, tá? É o mesmo elemento químico. Então, voltando lá no texto, olha só. Ele fala uma substância simples e importante, né? Aí tá. Uma é diatômica consumida nas reações de combustão. O oxigênio, ele é necessário nas reações de combustão. A combustão, ela é a queima. Você precisa de oxigênio pra alimentar o fogo. Ele é consumido pelo fogo. Tanto que, quando você não tem oxigênio em um determinado local, não tem como pegar fogo. Você precisa de oxigênio pra ter fogo, tá? E vital para o ser humano. Por que ele é vital para o ser humano? Porque a gente respira ele. A gente precisa dele pra viver. Por isso é vital pra gente. E a outra que é triatômica, aqui ele tá falando do ozônio. Por que triatômica? Porque tem três átomos dentro da sua molécula. Três átomos de oxigênio. Observe isso. Presentes na camada superior da atmosfera, chamada de camada de ozônio. Onde a gente tem ozônio. E que absorve parte das radiações ultravioletas provenientes do Sol. E ele protege a gente com essa tal de camada de ozônio, não é? Então, basicamente, é isso. Essa é a resposta pra essa questão. Aqui na letra B, O2 e O3 são as fórmulas que a gente tem de atômica e triatômica pro oxigênio. E o elemento químico que tá sendo mencionado é o elemento oxigênio. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo. E de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais. Pra que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos. E com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. Um forte abraço. E a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Se você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo.